No início da tarde de hoje, um acidente foi registrado na rua João Pinheiro. Um motociclista ficou ferido. O motociclista foi socorrido pela equipe dos bombeiros militares de Caratinga. O acidente registrado na tarde desta quinta-feira na rua João Pinheiro, em Caratinga, envolveu este caminhão e esta motocicleta. Segundo o motorista Nelson Caetano, de 53 anos, ambos seguiam no mesmo sentido da via, quando ele precisou desviar de um carro estacionado. A polícia militar foi acionada para o registro da ocorrência e as causas e circunstâncias do acidente serão apuradas. Quando nós chegamos no local, ali para atender a vítima na rua João Pinheiro, nós nos deparamos com um jovem que estava deitado, sendo amparado por um bombeiro de folga, que trabalha em Manhoaçu, e nós percebemos ali que ele sentia muita dor pelas escoriações que ele teve nos braços e pernas, e a suspeita também de uma lesão de quebra do braço esquerdo. Nós tomamos todas as providências cabíveis no momento e conduzimos ele até o PAN da cidade.